Em Governador Valadares vai até amanhã mais uma edição do Bazar Solidário da APAI. Itens de cama, mesa e banho estão disponíveis com até 50% de desconto. As peças são de cama, mesa e banho com preços promocionais. Motivos que atraíram esse casal, o comerciante José Tentes e a mulher dele, a aposentada Maria Aparecida. Eles explicam que vieram com foco em um produto específico, as toalhas de banho. Além de adquirir o que precisam, o casal conta que saber que a compra ajuda a APAI motiva ainda mais. Associou os dois, né? De ajudar também e colocar coisas boas em casa, né? Caso ela tem necessidade das toalhas, a gente veio para comprar as toalhas e dar um apoio à APAI e também se beneficiar com a compra. O Bazar Solidário é realizado na sede da APAI, a Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais, no bairro Vila Bretas, em Governador Valadares. O evento vai até o meio-dia deste sábado. Assim que ficou sabendo da iniciativa, Ana Flávia levou a mãe, Elaine Salazar, e o pequeno Augusto para olhar inicialmente lençóis. Mas a dentista disse que vai ser difícil manter o foco nos jogos de cama. A gente vê as novidades, as coisas diferentes, a gente fica querendo as outras coisas também. É uma forma de estar ajudando a APAI, né? A gente gosta de contribuir de uma forma ou de outra, né? E essa é uma forma que a gente acha também de estar ajudando. Ao longo do ano, várias iniciativas como essa são realizadas aqui pela APAI de Governador Valadares. A renda destinada à instituição, conforme a direção da APAI, é aplicada em projetos e também em melhorias de toda a estrutura. A nossa missão é muito grande, o desafio é maior ainda, né? O que que proporciona esse encontro aqui, não só com a feira de louça, com feira do tipo dessa que está tendo de roupas de cama, é justamente abrir porta para estar proporcionando melhor qualidade de vida ao assistido, certo? É um melhor alimento, é um benefício melhor para poder estar trabalhando o ego deles. O presidente confirmou ainda que mais ações beneficentes estão programadas até o fim do ano. Vamos ter uma feijoada em setembro agora, em outubro, né? E nós vamos ter uma em dezembro, a feira de louça do sul de Minas, com produtos de qualidade e menor custo. Ô, gente, vem comprar aqui na APAI muita coisa, muita coisa fenteno.